Olá, estamos de volta com o programa Santiago Entrevista Hoje um programa muito legal, como sempre, a gente falar de coisas boas e também de coisas sérias Coisas importantes para a vida do dia a dia do cidadão Não só o de Sete Lagoas, porque nós estamos fazendo este programa hoje aqui no estúdio E sentindo um baita de um calor Temos que realmente está protegidos aqui por vários aparelhos eletrônicos Que, querendo ou não, são consumidores também E a nossa preocupação é grande com isso A cada dia que passa, nós, seres humanos, estamos mais dependentes dos eletrodomésticos Que ficam ligados, grande parte deles, o tempo todo E alguns, por falta de conhecimento de muitos, ficam lá no stand-by Gastando energia e consumindo uma parte do nosso planeta É isso mesmo Você acha que às vezes você está vivendo no seu dia a dia Está gastando o que tem de direito Mas você esquece que você está gastando um pouquinho, um pedacinho do seu planeta E o nosso convidado, ele veio aqui hoje também para responder algumas perguntas Porque é um político sério, uma pessoa de Sete Lagoas que trabalha sempre protegendo a natureza Protegendo também as pessoas E nós vamos tentar, nesse programa Santiago Entrevistas, esclarecer algumas dúvidas importantes das pessoas Renato Gomes, ele que é vereador pelo PV Teve aí o ano passado como candidato a deputado federal Uma boa campanha, uma votação de certa forma muito importante Tem aí a responsabilidade agora com mais de 10 mil eleitores Que foram lá, dizeram sim, que concordam com o trabalho que ele vem fazendo E está conosco aqui para responder algumas questões importantes Prazer estar recebendo você Renato Porque acho que a gente não poderia deixar a hora nenhuma de falar desse momento sério e importante Que o Brasil está vivendo Principalmente na escassez de água E já com uma previsão que eu acho que não vai dar noutra Que é a falta de energia em breve Prazer é meu Santiago poder estar aqui na TV Sete Lagoas Quero deixar meu cumprimento a todos os telespectadores Que assistem a esse programa Em todos os momentos, em todas as entrevistas E hoje é um toque especial Quando a gente vai falar de um problema sério Que atinge todo ser humano Ou melhor, todo ser da terra E pra mim é uma alegria estar aqui como vereador Como cidadão E principalmente como afiliado do Partido Verde O Partido Verde, quando foi criado A principal bandeira dele é as questões ambientais E nunca furtou dessas questões De discutir, de debater as questões ambientais Hoje a gente se depara com a necessidade muito maior Que a gente vive aí no mundo inteiro Em alguns estados ainda mais Como por exemplo o estado de São Paulo Algumas cidades ainda mais, ainda situação mais críticas Que é a questão da falta de água E nisso acarreta várias outras questões Que gera água Que é a questão da energia elétrica E outras questões mais E pra mim é uma alegria estar aqui, Santiago Prazer, muito obrigado Quero realmente agradecer essa oportunidade De estar aqui Renato, esse mês de janeiro Que se findou De certa forma ele fica um mês meio morno Porque a gente tem alguns recessos E tem alguns gabinetes Que ficam fechados Mas a gente percebe que Mesmo o vereador não estando lá No gabinete, no dia a dia Ele não deixa também de prestar o seu trabalho Isso também aconteceu com você Eu falo, Santiago Que quando realmente Eu me propus a ser um político E quando fui eleito vereador No meu primeiro mandato No ano de 2008 Assumi em 2009 Eu sempre falei Assumi isso abertamente Que eu dedico a minha vida profissional Estritamente a questões políticas Eu não tenho uma outra função profissional A não ser a vida política E isso realmente Eu tenho comigo E me dedico 24 horas por dia Evidentemente que quando eu estou Numa roda de amigos Estou discutindo política Estou captando algumas questões Que são pertinentes das cidades E mesmo quando estou de férias Ou me proponho a estar de férias Algumas questões Alguns momentos do ano Como é o mês de janeiro Que é chamado recesso parlamentar Eu também trabalho Eu falo que Todos os acontecimentos do dia a dia Da cidade Ela não espera Então nós temos que estar atentos Todo o tempo Então mesmo De recesso parlamentar Eu me propus a trabalhar Não com o gabinete aberto Mas aí Nas minhas Visitas que faço Aos lugares Ou as casas das pessoas Para que realmente a gente possa Ver os problemas Que as pessoas estão vivenciando Agora A gente tem o Sete Lagos Em pleno desenvolvimento Você acha que a cidade Ficou aquém Nesse mês de janeiro Com relação a obras Ou o que acontece No dia a dia normal Ou ela também tirou férias Não Eu não acredito que a cidade Tenha tirado férias Não Eu acredito que a cidade Na verdade Deu uma paralisada Nas suas Nas suas ações Devido às dificuldades Financeiras Que o município Está ocorrendo A gente sabe Que isso é nítido As dificuldades financeiras Que param no mundo inteiro O prefeito Teve dificuldade De pagar O seu décimo terceiro Aos funcionários públicos O prefeito Teve dificuldade De pagar O pagamento Do mês de novembro Teve dificuldade De pagar O pagamento Do mês de dezembro Me parece Que vai ter dificuldade De pagar O salário Do mês de janeiro Então quer dizer Isso realmente paralisa Várias questões Que dependem Da situação financeira Eu particularmente E eu entendo Que o funcionário Quando trabalha Ele trabalha Pode até trabalhar Por prazer Porque isso Eleva a autoestima Das pessoas Mas ele tem A necessidade financeira Também para se manter Economicamente Então Quando a gente trabalha A gente trabalha Porque a gente espera Receber no final do mês Então o que a gente Puder fazer Para evitar Que os pagamentos Atrasem Até já reunir Com o prefeito Várias vezes Já coloquei Essa situação Para ele Reuni com o secretário Da fazenda Já coloquei Essa situação Para ele Para que eles Possam realmente Ficar atentos Com relação a isso Acho que as pessoas Não podem Eu acho que Por esse motivo Talvez a cidade Tenha paralisado um pouco Mas por outro motivo Não Eu acho que a cidade Realmente Ela está caminhando Está andando Sete Lagos É uma cidade Maravilhosa Uma cidade De um povo feliz Um povo alegre Então eu acho que Sete Lagos Não para E nunca vai parar Se Deus quiser E se o povo Realmente Continuar com esse entusiasmo Mesmo com todas as dificuldades Que eles enfrentam No dia a dia Agora Você falou Sobre salário Sobre funcionário público A gente sabe Que para esse ajuste Da prefeitura A prefeitura Teve que despedir Pessoas Despedir Funcionários públicos Uma cidade Eu acho que Incógica Uma cidade Que está crescendo Ela necessita De mais pessoas Trabalhando E aí Acaba que a gente Tem que ir na contramão Tem que despedir As pessoas Como é que você Vê essa situação E como é que você Vê a situação De quem está sendo Despedido É difícil né Não é fácil Eu acho o seguinte Eu acho que Toda cidade Precisa de ter Um funcionário público Agora Nós precisamos De ter pessoas Que realmente Tenham um compromisso E que trabalhem Despedir uma pessoa Que está Em sua Prenatividade Que está Dando de si Para a cidade E que está Trabalhando Eu acho que é injusto É necessário Despedir algumas pessoas Então que faça Uma análise Bem Análise Bem criteriosa Para ver realmente Quem não está Trabalhando Ou quem realmente Não tem Não tem Utilidade Para o município Eu e sim Se for o caso Ter que despedir Mas mandar embora Do trabalho Quem está Trabalhando Também eu acho Que é injustiça Eu acho que não Podemos penalizar As pessoas Que estão Trabalhando E que o município Precisa delas De uma certa De uma certa forma Mas de certa forma Precisa de ser Feita Uma situação De enxuga É por isso Que eu falei Que é importante Fazer uma análise Bem criteriosa E pedir Que os gestores Dos setores Ou será que os gestores Também não estão Trabalhando Para realmente ver Quem está Trabalhando Ou quem não Está trabalhando Para que eu possa Realmente ser Despedido Despedir Quem está Trabalhando Eu acho Que é um pouco Injusto Então realmente Por isso que eu falo Tem que ver Realmente quem está Trabalhando no município E quem não está E quem não estiver Trabalhando Eu acho que realmente Tem que deixar o espaço Para quem quer Trabalhar Agora O Márcio Reinaldo Teve que fazer também Uma pequena reforma Você que está próximo Você também faz parte Da bancada Do governo Como é que você viu Essa mudança Dos novos Secretários Eu acho que Não surgiu muito Efeito não Santiago Com todo o respeito Que eu tenho As pessoas Que ocuparam Os cargos No lugar das outras Que ocuparam Eu acho que O tempo é curto O tempo é curto Eu acho que ainda Não deu tempo De surgir esse efeito Eu Entendo que O secretário César Marcel Por exemplo Quanto o secretário Estava desenvolvendo Um bom trabalho Pelo menos Estava tendo Muita boa vontade De continuar Trabalhando Para o município Então eu acho Que ele tinha O compromisso Ele de uma certa Forma recepcionou Em nome da prefeitura A delegação Que se instalou Aqui Para a Copa do Mundo E outras personalidades Também Que envolvia a Copa do Mundo E teve um trabalho Muito bom Evidentemente que Uma cidade Do Porto Sete Lagos Requer muito mais E quanto mais tem Mais quer Eu acho que isso é natural A secretária De desenvolvimento Econômico Realmente estava Deixando a desejar Em algumas situações Como por exemplo No atendimento As hortas comunitárias Que são os pequenos Empreendedores Que de uma certa forma É chamado Como empreendedor Familiar Na verdade Era a renda familiar Que várias pessoas Tiravam das hortas comunitárias Então Os produtores Das hortas comunitárias Estavam totalmente Órfãos De um apoio Do poder executivo Infelizmente Ficou aí Durante dois anos Isso Quando eu questionava Falava comigo Que estava tentando Legalizar Mas ficou dois anos Para não legalizar Sendo que Os proprietários Das hortas Os produtores Das hortas comunitárias Precisavam realmente Era de um apoio Mais efetivo Do poder executivo Isso aí não foi dado Reuni com o novo secretário Agora E falei com ele A minha preocupação Com relação a isso E solicitei Que ele dê um empenho maior Uma atenção maior Aos produtores Das hortas comunitárias Sem aquelas picuinhas Sem aquelas burocracias Que o sistema Às vezes Impõe Para as pessoas Que querem Fazer alguma 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 Atividade E fora Agora No que diz respeito Ao desenvolvimento Industrial De Sete Lagoas Sempre houve Um contato Acho que Talvez Nesses dois anos Também houve Uma pequena distância Das empresas Com o poder executivo Por várias questões Uma questão A gente Deixou claro Em várias reuniões Que eu tive com o prefeito Com relação A cobrança Do IPTU A cobrança Do imposto E eu acho Que poderia ter tido Também Uma conversa maior A gente espera Que todas Essas questões Elas venham realmente Com a mudança Do secretário Facilitar a vida Das pessoas Ou das indústrias Aqui no município De Sete Lagoas Então você acha Que a mudança Foi positiva Pelo que você Falou aí Eu achei Que o saldo O prazo é curto Mas assim Em poucos dias Já dá para se notar Que você foi mais ouvido Que teve uma atenção Melhor Eu falo o seguinte Eu acho que Não é bem a questão De ser positivo Ou de ser negativo E eu espero Na verdade Igual você falou O tempo ainda é curto Eu espero Que essa mudança Surja um efeito positivo Para que essas transformações Aconteçam Ainda não tivemos Tempo suficiente Para que isso Acontecesse Tem várias outras mudanças Também que poderiam Acontecer Não só no nível De secretário A nível de diretoria Também Acho que É importante acontecer Em várias outras secretarias Realmente para que as coisas Possam andar E caminhar Eu acho que Eu tenho certeza Que O diálogo Ele precisa acontecer mais A questão da Codesel Você acha que facilita A mudança Agora com o Arnaldo Estando lá Porque Quer dizer Ele mesmo vai Pensar o que tem que fazer E Simplesmente Concordar ou não Com o prefeito E mandar fazer É Eu acho que Essa mudança Da Codesel Foi Do prefeito Com a Codesel Foi para tentar Agilizar mais os processos Infelizmente Eu tenho a dizer Com todo respeito Que eu tenho Ao diretor Ex-diretor Ex-diretor Presidente da Codesel Muita coisa Não caminhava Nós tivemos Academias Ao ar livre Que eram para ser instaladas Estavam no pátio Lá da Arena de Acaré Há mais de seis meses Academias Essas Que poderiam ter sido Instaladas Temos A construção De várias praças Como por exemplo Aquela Cristina Leão França Que a Codesel Tinha sumido Estava paralisada Tivemos Tivemos também Por exemplo Aquela O transbordo A estação de transbordo Passei lá Quase agora Já estão mexendo A Codesel Que tinha essa responsabilidade Estava paralisada Eu acho que Com essa mudança Acho que está dando Um pique maior Mesmo porque O Arnaldo Nogueira É um engenheiro E que tem essa visão E ele tem a visão Das coisas acontecerem Com a velocidade Que precisa de acontecer Porque a gente sabe Que a obra Por exemplo Se ela não acontecer No seu tempo certo É Obra que poderia custar Por exemplo Cem mil reais Se ela acontecer Fora do tempo Ela vai passar A custar Cento e cinquenta mil reais Então eu acho que No setor público Nós não podemos ter Despesa Além daquilo Que já é previsto Então se custa Cem mil reais Para ser Gasto dentro De um ano Nós não podemos esperar Gastar um ano e meio Porque senão Nós vamos ter que pagar mais Isso aconteceu Várias outras questões Como as creches Do pro-infância Várias outras obras Infelizmente Eu acho que Arnaldo tem essa visão E eu acredito Que a Codesel Ela poderá desenvolver Bem o seu serviço Em o que diz respeito Ao atendimento Ao município E outras regiões E será que a fábrica De asfalto Vai deslanchar Também agora? Eu acredito que vai Porque é uma necessidade Do município De Sete Lagoas A gente sabe hoje Que Sete Lagoas Hoje Toda época De chuva E com a má qualidade Do asfalto Que existe aqui É buraco Todo canto Você tem buraco Infelizmente A comunidade A população Não pode conviver Com isso mais Eu convivo Por exemplo Há muito tempo Já Próximo A minha região Lá Onde eu moro Na rua Maria Estela de Souza De uma rua Lá que está Toda emburacada Na época Quando eu fiz A solicitação Se fizesse a operação Tapa o buraco Teria resolvido o problema Hoje não Hoje tem que fazer Recapeamento da rua Olha pra você O gasto O tempo passou E piorou O gasto que vai ter com isso Então é preocupante Essa situação E são vários bairros Que tem ruas assim Ruas de bairros Principalmente São vários Nós temos no bairro Alvorada No bairro Planalto No bairro Iporanga Na Várzea No Santa Rosa No Santo Antônio No próprio Bairro São Cristóvão Que é um Bairro Mais novo E que tem Uma manutenção Constante A gente convive Com essa situação O bairro Progresso Mouro do Cláudio Já está mais ou menos resolvido Que foi recapiado Todas as ruas São Geraldo Foi recapiado Todas as ruas O bairro Belo Vale A situação crítica No bairro Belo Vale O bairro Jardim dos Pequins Que é um bairro Considerado um bairro novo Nós já temos lá Vários buracos E se deixar E se esperar mais Vai ter que ser feito Recapeamento de rua E um recapeamento de rua Custa um valor Dez vezes mais Do que a operação Tapa Buraco Então há uma necessidade Maior Dessa usina de asfalto Começar a funcionar Todo vapor Já começou a caminhar Alguns passos Já foram feitos Em termos assim De experimento Já recapiou Algumas ruas Em fase experimental Mas eu acho que Logo logo Ela vai caminhar A todo vapor Isso a gente espera Eu conversei Estive com o Arnaldo Nogueira Outro dia Embora ele reclama Demais do orçamento dele Que tem pouco recurso No orçamento dele Não é Arnaldo Mas aí realmente Eu acho que Talvez essa usina de asfalto Vem para resolver O problema aqui Aqui em Sete Lagoas E tem situações críticas Também de bairros Igual a Cidade de Deus Que aquelas ruas Tudo de terra Aquele poeirão Como é que A sociedade convive com aquilo Cidade de Deus Precisa ser totalmente asfaltada Parece que já tem Um recurso liberado para lá A gente espera que isso aconteça Eu já fiz vários requerimentos Para que pudesse realmente Atender aquela comunidade Com asfalto Fiz o requerimento também Para atender aquela comunidade Com escola de ensino De educação infantil De ensino médio De educação infantil Vai ser inaugurada agora Duas escolas Com ensino fundamental Uma delas Com ensino fundamental também Existe também Um Um requerimento Que eu fiz Ao município O município enviou Ao estado Para que construísse Uma escola de ensino médio Lá Já fizemos a doação Do terreno Lá na Cidade de Deus Para construção De escola de ensino médio Lá na Cidade de Deus A superintendência Já está com todo o processo Montado Só falta a liberação Do governo do estado Para liberar o recurso Para que realmente Seja construída a escola Estadual Lá na Cidade de Deus Para aliviar um pouco A escola Juca Dias Que está abarrotada Desculpa o modo de falar Mas é o modo popular Que é dito aí Abarrotada de alunos E a gente sabe Da dificuldade que é Uma escola Naturalmente pequena E com muito aluno Às vezes não tem condição De receber os alunos Ou seja De atender toda demanda Que existe Então há uma necessidade Também Além de fazer O asfaltamento Da Cidade de Deus De construir uma escola De ensino fundamental E médio Na Cidade de Deus Que a escola De educação infantil Já vai ser inaugurada Agora nos próximos dias Do mês de fevereiro Aliás São duas escolas Você falou comigo Aqui em off Sobre o qual rio Você está Com o projeto Rio não É No seu bairro Ah tá Nós temos uma outra Situação também Que é preciso ser resolvido E já estou Há seis anos Como vereador E incansavelmente Há seis anos Eu venho lutado Para que isso Se realiza Que é a revitalização Do córrego Que magiam ali A comunidade do Coate O córrego de ovo O início do córrego Dos tropeiros É tropeiros Ele desaga No córrego Dos tropeiros Então o córrego Que sai ali Pega o bairro Interlagos Passa entre o bairro Conjunto Marialva E o bairro Luxemburgo Bernardo Aladares De Luxemburgo E corta aquilo ali Sai lá na 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 Comunidade dos italianos Lá no Vai cortando ali E sai lá Desaga lá No córrego Dos tropeiros Então a gente Espera Que agora Nos próximos dias Também Seja realizado Esse grande sonho Meu E da comunidade Ali Então há seis anos Como eu disse Eu venho lutando Incansavelmente Para que isso se realize Tive uma reunião Também com o secretário De obras Ele me garantiu De que Nos próximos meses Aí já vai iniciar A obra lá O recurso Já foi liberado São sete Sete milhões E meio Tá Já está em processo De licitação A construção Vai construir mais casas Poder acoplar Aquelas pessoas Que moram Marjeando o córrego E vai alargar as ruas Américo Mendonça Escote E fazer uma revitalização Ou seja Captação Todo esgoto Que sai do bairro Luxemburgo Que sai do Bernardo Valadares E que vem do bairro Interlagos Ele vai ser canalizado Ele vai ser canalizado E levado Para a estação De elevatório de esgoto Que vai acontecer Que vai ser Construída E transportada Lá para Lá para Comunidade das Areias Ali Para a Ete Estação de tratamento De esgoto Que vai realmente Naturalmente Para o Rio das Velhas Que vai ser feito É tratamento da água Então realmente São sonhos Que serão realizados E eu acredito Eu tenho Incansavelmente Reunido Como secretário de obras Para que realmente Possa concretizar Essas obras Só queria Para encerrar Aqui Chamar a atenção De um ponto Sobre a questão Que você falou Do córrego A gente Ouve falar muito Nas cidades Principalmente Maiores O que as pessoas fazem Tem um córrego Tem um rio Eles vão lá Pega aquele córrego Faz uma obra Nele Tampa ele todo Faz uma avenida Por cima dele Praticamente Acaba com o córrego Esconde ele Da sociedade Países europeus Estão fazendo Totalmente o contrário Devido a tanta Dificuldade Que se tem Hoje na natureza E também A preservação Que é necessária Faz com que Os córregos e rios Dentro das próprias cidades Se tornem Pontos turísticos Fazem um trabalho Diferente Para que o córrego Siga o seu Trajeto normalmente Sem aquela Barreira de concreto Apenas Faz o tratamento Direitinho Faz um visual Para que ele possa Servir até como Visita Então eu chamo A atenção para isso Quem sabe Algum ponto aí Possa ser preservado Também Para que a gente Tenha acesso Ao córrego Também Santiago Acho que o próximo passo Enquanto político Também É fazer com que Aquele córrego Lá Da comunidade Do Coate Seja um dos pontos Turísticos de Sérgio Lagoas Como eu disse Eu acho que A captação Da rede de esgoto Ali vai ser Toda canalizada Na margem Do córrego Para que não Interfira Na água Que corre Ou sai Dominador Lá e Corre o seu curso Normal do córrego Eu acho que Nós temos que ter Uma água limpa Se ali O local Onde que cai Esgoto Acho que A gente tem Que canalizar O esgoto E levar Para a situação De tratamento De esgoto Para que saia Uma água limpa E essa água Vai para o córrego Mas que a água Que sai Dominador Ela tem que ser limpa Ela tem que ser limpa Eu acho que No córrego Do coit Ali não vai ser Feito Estampamento Vai ser feito Um alargamento Das ruas laterais E vai ser feito Também Pelo que eu conheço Do projeto É uma Arborização Na margem Do córrego Muito bom Agora Nós também Não podemos deixar Uma arborização Ser feita E naturalmente O mato O capim Crescer E ainda mais Ali naquela região Que a gente sabe Que o consumo De drogas É muito alto Eu acho que A gente não pode Deixar isso acontecer Eu acho que Nós não podemos Deixar um espaço De convivência Não um espaço Para fazer coisas Ilícitas Com certeza Então nós estamos Batendo um papo Hoje com o Renato Gomes Ele é vereador Pelo PV Em Sete Lagoas Vamos fazer um pequeno Intervalo Já já voltamos E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto